Programa Estilo AP por Anderson Pinheiro. Oferecimento Magazine Luiza. Tudo o que você imagina tem no Magalu. Via Sol Energia Solar. Soluções em geração e economia de energia. E vamos começando o nosso programa dessa semana aqui diretamente da loja exclusiva da Feijoada do Pinheiro 2023 no Franca Shopping. Sabe por quê? Porque neste próximo sábado, dia 12 de agosto, a partir das 13 horas, vai rolar essa grande festa lá no Vila Eventos. E o recado é o seguinte, para você que reservou sua mesa e ainda não retirou os seus ingressos ou que ainda não tem o seu ingresso, pode vir até aqui à loja, ver a disponibilidade dos ingressos e, de repente, tendo a sorte aí, você vai adquirir o seu convite para participar com a gente dessa grande festa, então, neste próximo sábado, a partir das 13 horas lá no Vila Eventos com grandes shows, inclusive aí com a banda Demônios da Garoa, comemorando a sua turnê aí de 80 anos de samba e história no Brasil. Tem ainda a banda TED, bateria puro swing da escola de samba Asis do Ritmo, tem ainda a banda Zikizuki, que é o sertanejo, tem Rafaela Vaz, roda de samba, tem DJ Renatinho e baile do Doppelt, com dois super DJs. Então, não se esqueça, vindo aqui na loja exclusiva da Feijoada no Franca Shopping, você pode aí adquirir o seu convite, a sua camiseta personalizada e, é claro, essa grande festa com o total apoio da cerveja Espartame, Rizate Companhia e grandes outros parceiros. Então, estamos aguardando você aqui, que ainda não adquiriu o seu ingresso, para que venha na loja que funciona. Aliás, vai funcionar somente até nesta quinta-feira, dia 10 de agosto, das 14 horas às 20h30. E mais informações, através do nosso Instagram, arrobafeijoada do Pinheiro. E olha só, eu por aqui novamente, de frente, a loja exclusiva da Feijoada do Pinheiro, aqui no Franca Shopping, para lembrar a todos que esta é a última semana, a última oportunidade para você adquirir o seu convite, a sua camiseta personalizada do evento, para curtir esta grande festa, essa grande comemoração dos 15 anos da Feijoada do Pinheiro 2023, que vai acontecer neste próximo sábado, dia 12 de agosto, a partir das 13h, lá no Vila Eventos. Lembrando que a loja aqui, olha, que está aqui no fundo, exclusivo da Feijoada, vai funcionar somente até nesta quinta-feira, dia 10 de agosto, das 14h às 20h30. Então, para você que ainda não retirou os seus convites, venha até a loja da Feijoada, aqui no Franca Shopping, lembrando mais uma vez, que a loja funciona, das 14h às 20h30. Feijoada do Pinheiro 2023, é neste sábado, dia 12 de agosto, a partir das 13h, lá no Vila Eventos. Mais informações pelo nosso Instagram, arroba feijoada do Pinheiro. E agora nós estamos aqui, na unidade 1 do Unifacef, Centro Universitário Municipal de Franca, e vou começar aqui, nossa visita falando, com o professor e coordenador, do curso de Engenharia de Produção, Flávio Henrique de Oliveira Costa, para saber mais um pouquinho, desse curso tão interessante, que temos por aqui. Claro, Anderson, é um prazer te receber, é um prazer conversar um pouco mais com o pessoal a respeito do curso de Engenharia de Produção, que é um curso muito moderno, e que está com muita aceitação no mercado. As empresas estão procurando muito os engenheiros de produção, é um curso que abrange, embora seja um curso que às vezes as pessoas não conhecem muito esse termo, então a gente tem que explicar. É um curso que abrange a parte de planejamento, a parte de finanças, e abrange a parte de gestão. Então, o que acontece? Onde que os alunos de Engenharia de Produção normalmente atuam? Nós temos ex-alunos atuando em hospitais, nós temos ex-alunos atuando na área de investimento, que são áreas que você não espera necessariamente encontrar o engenheiro, e eles atuam lá na parte de processos. Então, os alunos que vierem conhecer a instituição vão poder conversar com esses ex-alunos, conhecer um pouco mais a trajetória deles, e conhecer a visão desses alunos. Além dessas áreas, nós temos alunos na área de serviço, que é o quê? São os grandes marketplaces da região de Franca. A região de Franca está muito aquecida, principalmente na área do comércio digital, e inclusive no mercado livre também. Temos alunos na área da indústria, na Ford, por exemplo, em algumas multinacionais, como o Jardim, que vai conversar com a gente daqui a pouco, trabalha em uma multinacional de gelatina e colágeno, e aí sim é uma indústria. Então, veja que é uma área muito ampla de atuação. basicamente por quê? Porque o engenheiro de produção conhece de processos como um todo, ele tem uma bagagem financeira muito ampla para analisar investimentos, tomar decisões de investimentos, e ele tem uma bagagem também de planejamento e de gestão da qualidade. Então, ele consegue gerenciar todo e qualquer tipo de processo, desde um hospital até um serviço, como o mercado livre, como, por exemplo, os marketplaces, e também abrange uma área de tecnologia. Então, o engenheiro que vier cursar a engenharia de produção, ele pode esperar que ele vai ter uma bagagem tecnológica muito grande ao longo do curso, porque o mundo está mudando e a gente precisa estar preparado para isso. Nosso curso, por ser 100% presencial, promove muito essa proximidade, e o networking, que é o relacionamento do aluno com os ex-alunos, os profissionais que aqui se graduaram, com os professores, isso faz com que o mercado busque cada vez mais engenheiros formados pelo Unifacef. E, hoje, nós temos uma demanda gigantesca. Faltam alunos para fornecer, como estagiários, todos quase estão estagiando já, e as empresas continuam procurando. Então, a gente tem que, sempre redirecionando alguns alunos, a gente sempre está divulgando diversas vagas aí, porque é uma área muito ampla de atuação, principalmente. Professor, aliás, estamos em uma sala que explica para a gente, inclusive fala também sobre a estrutura que o Unifacef oferece para o curso. Muito bom, excelente pergunta, porque, como eu falei, nós temos uma bagagem tecnológica muito grande. Então, nós estamos aqui no escritório modelo de engenharia, onde os alunos desenvolvem projetos, tanto os alunos da engenharia de produção, quanto os alunos da engenharia civil e da empresa júnior. E nós estamos do lado da impressora 3D, que é um dos equipamentos do nosso pacote tecnológico. Existem diversos softwares associados, como o Solidworks, que os alunos aprendem durante a graduação. Temos todas as licenças necessárias. Além dessa impressora, nós temos kits Lego de automação, nós temos disponível um drone. Então, tem um... E, além disso, os softwares que a gente chama de simulação, que é uma área da engenharia de produção. E nós temos também os softwares instalados. Os alunos, durante a graduação, aprendem a lidar com as ferramentas de simulação. Enfim, vários softwares, AutoCAD e tudo mais, que seria até difícil numerar aqui com vocês, mas que os alunos vão aprender e vão manusear durante a graduação. Bem promissor. Bem, bem promissor. Excelente. A área de atuação muito ampla, como eu já falei. Então, os nossos alunos têm também, por consequência disso, uma carreira muito promissora. Rapidamente, eu posso citar aqui... Nós temos cinco turmas graduadas e eu posso citar aqui diversos exemplos de alunos que, por exemplo, hoje estão como sócios nas maiores corretoras de investimento do Brasil, estão atuando como diretores em empresas de distribuição em Franca, estão atuando em multinacionais, como a Ford, por exemplo, Solinfitec, Gelco. Então, nós temos diversos alunos que são cases de sucesso e têm carreiras muito promissoras e muito rentáveis também, por consequência, e que sempre, inclusive, voltam aqui para conversar com a gente, para compartilhar as experiências. E uma outra área é a área de empreendedorismo. Diversos ex-alunos que são empreendedores na área de distribuição, possuem transportadoras, farmácias, enfim, grupos de empresas que também são muito bem sucedidos por serem geridos pelo proprietário ser um engenheiro de produção. Para quem interessou no curso, como faz? Vem fazer nosso vestibular, nós estamos com inscrições abertas para o vestibular, entra lá no site do Unifacef, procura, nós temos diversos cursos, além do vestibular, Anderson, tem uma oportunidade excelente que é o universitário por um dia. Então, o aluno está na dúvida, quer conhecer um pouco mais o curso, ele pode se inscrever no universitário por um dia e vivenciar a experiência de estar aqui conosco uma noite, acompanhar as aulas, conversar com os alunos. Então, essa experiência é muito boa e ajuda muito na hora da decisão, principalmente porque ele vai poder conhecer e vivenciar a qualidade do ensino que nós temos aqui no Unifacef. A maior parte dos alunos que vêm gosta muito e acaba se tornando um aluno porque vê que realmente a gente preza muito pela qualidade, preza muito pelo ensino mais humano, mais próximo do aluno e isso gera bons profissionais, como a gente, graças a tempo, conseguido observar. Com certeza. Aliás, eu vou pedir para que venha aqui o aluno João Pedro Jardim, por favor, João Pedro, para saber um pouco mais porque o João Pedro me parece que está no último ano. Isso mesmo, Anderson, estou no último ano de engenharia de produção e atualmente estou trabalhando na parte da produção de uma empresa alimentícia de colágeno e gelatina, que é uma multinacional e eu estou sempre trazendo o conhecimento do curso para dentro da empresa e está sendo muito gratificante porque hoje a FACEF em si dá um apoio muito grande para o aluno. Tanto os professores, os coordenadores, os docentes, em tudo, eles estão sempre apoiando essa parte do curso. E como foi para você fazer o curso? Olha, é assim, quando eu comecei a fazer o curso, a gente sempre tem um medo, porque a gente sempre tem esse... Ah, será que... É isso mesmo? É isso mesmo, entendeu? Mas, assim, eu acho que eu me encontrei de verdade, o curso é extremamente bom, gostei muito, gostoso. Os professores acabam virando amigos nossos mesmos, né? Então, assim, nossa, eu me encontrei muito, gosto muito da parte de engenharia de produção. E foi difícil o curso para você? Difícil, não. Acho que exige um pouco de dedicação, como qualquer outro curso. Só que os professores estão sempre apoiando. Então, eles estão sempre oferecendo ajuda e sempre oferecendo aquele auxílio que a gente precisa durante o curso. Então, assim, existe um pouco de dedicação, como qualquer outro curso, mas os professores estão sempre apoiando. Em questão de... questão de saber de meus alunos, meus amigos, hoje, estão todos trabalhando na área de engenharia de produção, mas não só na área de indústria, porque, na maioria das vezes, a gente fala engenharia de produção, pensa em indústria, mas eu tenho amigos que trabalham em banco, em corretoras, tem pessoas que trabalham em prefeituras, hoje, que têm cargos altíssimos. Então, assim, é um curso que eu gosto muito. Excelente. Tenho muito a recomendar. Que bacana. Aliás, o salário para essa profissão é bem bacana, não é? Excelente. Dá para construir carreiras ótimas, carreiras de médio, longo prazo, muito boas. Então, assim, a perspectiva de salário inicial é muito boa e o crescimento profissional. Depois, também, como o Jardim está aqui para comprovar e sempre acompanhou também com os colegas ex-alunos e alunos, é muito bom. Então, é muito compensatório também o investimento, porque o retorno depois gera bons frutos. Prazer em falar com você. O prazer é todo meu, Anderson. Que bom. Professor, então, mais uma vez, o pessoal se interessou pelo curso de Engenharia de Produção aqui do Unifacef, vestibular chegando. Consulta o site, vestibular chegando, inscrições abertas, não percam o tempo, porque as inscrições se encerram dia 5 de setembro. Então, se inscrevam no vestibular, procurem fazer o universitário por um dia, tenho certeza que vocês vão ficar muito satisfeitos aqui no Unifacef. Prazer em falar com você também. Prazer é meu, Anderson. Muito obrigado. É isso? É o Unifacef, Centro Universitário Municipal de Franca. Olha, pra quem não conhece, eu vou apresentar pra vocês agora a Autogiro Estética Automotivo, que tem como proprietário o Michael, que está aqui ao meu lado, e ele vai explicar um pouquinho sobre a história dessa loja em nossa cidade. Galera, pra quem não conhece hoje uma estética automotiva, é um espaço que cuida do seu carro hoje, tipo uma estética de pele, mas pro carro, né? Aqui a gente faz toda a lavagem com shampoo de escala de pH neutro, a gente faz toda a proteção da pintura do carro, quando você tira um carro zero KM, a gente faz toda a proteção. A gente trabalha com proteção cerâmica, proteção sintética. A gente está no mercado faz oito anos já, galera, nesse ramo. Eu comecei há oito anos atrás trabalhando como proprietário na garagem da minha casa, e como as tendências do mercado vão aumentando, hoje, a gente já tem duas lojas. a gente tem essa unidade, que é a sede que é mais qualificada em categoria Imports, um serviço de mais responsabilidade, e a gente tem também para manter os carros do dia a dia, a loja 1, que é mais lavagem rotativa, certo? Aqui nós estamos dentro de um estúdio automotivo, onde a gente faz toda a correção de pintura, e aplica proteção cerâmica no carro, ou proteção PPF, para quem já ouviu falar aí, para quem nunca ouviu falar, galera, proteção cerâmica nada mais é do que uma resistência química sobre a pintura do seu carro, aonde vai formar uma barreira de proteção, não vai deixar nada agredir a pintura do seu carro, vai ter uma camadinha extra de proteção, e aí a gente faz toda essa proteção de carro, como a gente faz também lavagem, higienização interna, a gente tem área de funlari e pintura, martelinho de ouro, em estética geral a gente trabalha aqui hoje, tá? Certo, então para todo tipo de carro, não é somente os importados. Todo tipo de carro, galera, todo tipo de carro, quanto a aviação e a linha náutica também, jet ski, lanche, a gente faz tudo, faz desde a correção até a proteção. Tanto é que vocês estão vendo aí através das imagens, esses carrões todos aqui, inclusive estamos, como o Maicon já disse, estamos gravando dentro do estúdio aqui da loja, que é realmente um show, não é? É, aqui a gente tem iluminação quente e a iluminação fria, galera. Isso interfere? Interfere, a iluminação quente a gente vê um tipo de defeito e a fria a gente vê outro tipo de defeito, então a gente tem que ter as duas iluminações para poder alcançar um resultado mais eficaz aí na hora da correção, resultado mais perfeito, além da área ter que ser climatizada para aplicar a proteção do PPF, então a gente tem esse ambiente aqui para a gente cuidar do carro no ar-condicionado que ele precisa para receber a proteção. É muito chique, tanto é que a hora que eu cheguei aqui, ô Michael, até eu vi uma outra luz aqui bem próxima ao carro, não somente a do teto, eu achei interessante também. Então, galera, além da iluminação do teto, como nas laterais o teto não consegue fazer uma boa iluminação a boa claridade, a gente trabalha com pendente nas laterais e também temos a lanterna de inspeção para poder inspecionar para a lama, de baixo para-choque, todos os cantos do carro, para não ficar nada para trás, fazer uma correção bem corrigida mesmo. Certo, e como você já disse também, além da estética, a lavagem, não é? Isso, a gente faz a linha de lavagem, a linha de limpeza full detalhe de chassi, até tem uma caminhonete ali no elevador, a gente faz higienização a vapor, faz martelinho de ouro e a gente faz também funlaria e pintura. Certo, e como funciona o orçamento? Orçamento, galera, via o Instagram, o arroba autogiro estético, o link está na bio, já vai ter nossa atendente lá para te atender e para quem quer visitar a loja e conhecer a loja, pode chegar aqui que eu faço orçamento na hora. Então vamos passar o endereço dessa loja aqui. Galera, aqui é rua Evangelista de Lima, 809, para quem não conhece, de frente a Rafarilo, que é a empresa de calçada. É isso aí, olha, foi um prazer estar aqui com você, Marco. Prazer todo meu. E não deixe de seguir autogiro nas redes sociais. E olha só, eu por aqui novamente, de frente, a loja exclusiva da Feijoada do Pinheiro, aqui no Franca Shopping, para lembrar a todos que esta é a última semana, a última oportunidade para você adquirir o seu convite, a sua camiseta personalizada do evento, para curtir essa grande festa, essa grande comemoração dos 15 anos da Feijoada do Pinheiro 2023, que vai acontecer neste próximo sábado, dia 12 de agosto, a partir das 13 horas, lá no Vila Eventos. Lembrando que a loja aqui, olha, que está aqui no fundo, exclusiva da Feijoada, vai funcionar somente até nesta quinta-feira, dia 10 de agosto, das 14 horas, às 20 e 30. Então, para você que ainda não retirou os seus convites, venha até a loja da Feijoada aqui no Franca Shopping, lembrando mais uma vez que a loja funciona das 14 horas, às 20 e 30. Feijoada do Pinheiro 2023, é neste sábado, dia 12 de agosto, a partir das 13 horas, lá no Vila Eventos. Mais informações pelo nosso Instagram, arroba feijoada do Pinheiro. Estilo Spa Tende Ser Forte Aprecie com moderação. You are the key You made me see Down on my knees Ooh, ooh The golden sea The best of me Please let us be Ooh Que tal almoçar na praia em pleno dia de semana? Também, é claro. Isso é possível aqui no Beach aqui em Maribá, ao meu lado está o Roberto, que vai contar um pouquinho desse almoço, que está se vindo não só almoço, como também jantar, todos os dias de segunda a segunda, não é, Roberto? Isso mesmo, né? Agora tem a opção de almoçar na praia, jantar na praia, lanchar à tarde, né? A gente frita pastel e precheca na hora, né? A precheca, para quem não sabe, é um disco de carne, né? Que a gente, muito conhecida em BH, a gente trouxe esse nome para chamar atenção, para brincar, né? Então, assim, o dia inteiro, eu brinco que se a pessoa vier aqui para o Beach King, dá vontade de morar, porque já chega no almoço e fica até a noite, né? E dá para almoçar, ainda deitar na rede, tem Wi-Fi aqui, o pessoal trabalhar, inclusive muitas pessoas que trabalham aqui na Redondeza, várias empresas, saem do trabalho, vêm almoçar aqui, descansam um pouquinho. Isso, é, com essa tendência de home office, né? Por conta da pandemia, muita gente não voltou, né? Então, vem trabalhar, ficar em casa, olhando para a parede, vem para cá, a gente tem Wi-Fi, tem café coado, open bar, né? Pode ir lá, se servir, fica nesse ambiente gostoso, descontraído, né? Trabalho, tem que amenizar um pouco os problemas, né? Então, assim, se você trabalhar num ambiente mais agradável, com certeza é muito mais prazeroso, né? Então, tem a redezinha lá para descansar, tem Wi-Fi, é só chegar e curtir. E aqui o almoço começa a partir de qual horário? Então, a gente está trabalhando todo dia, das 11 da manhã até as 23 horas. Então, tem o prato do dia, né? Então, as pessoas às vezes pensam que tem um horário, mas o prato do dia é até acabar, a gente faz uma quantidade, costuma acabar, até 2h30, 3h às vezes acaba. Mas a gente tem um monte de seu prato e tem o alacarte. Então, você tem que comer, quer comer 4 horas da tarde, não sabe onde ir, aqui tem refeição o dia inteiro. Então, tem parmejana, tem os pratos especiais, o risoto, o bitkin, tem arroz de frutos do mar, tem espaguete, e tem um monte de seu prato o dia todo. Então, à noite, não tem tempo ruim, qualquer hora, é hora de beber, de curtir e de comer. Certo. E o almoço é a partir de quanto, Roberto? Então, o prato do dia é R$19,90, todo dia. A gente sempre cria com muita inventividade um dia antes. Então, por isso que não tem um cardápio semanal fixo, a gente vai criando, mas é sempre R$19,90. Então, a gente vai soltando nos histories todo dia de manhã. Mas, na verdade, é o mínimo, se você está de dieta, você quer montar seu prato do seu jeito, você pede uma saladinha, um filé de frango, fica baratinho. Então, tem um esqueminha de montar o prato, mas tem, é igual eu falei, tem um alacarte com vários pratos especiais, tem para todo gosto. E tem a opção da pessoa ser representante, bater uma meta quarta-feira, meio-dia. Tem aquele cara do sexta-feira, meio-dia, aqui no Bitkin é segunda-feira, meio-dia. Qualquer dia, meio-dia, pode vir tomar um chope e comemorar, né? Então, você quer beliscar, comer um torresmo, meio-dia, e tomar um chope. Você não quer almoçar, você quer beliscar. Pode vir. Não tem tempo ruim. Aqui é o dia inteiro do jeito que quiser. Certo. Bom, e eu, claro, vou aproveitar, vou almoçar. Qual é o prato do dia hoje que estamos gravando aqui? Hoje é carne de panela com cenoura e vinho, né? E farofa de abobrinha, arroz, feijão e salada. Uma delícia. Fica o convite, então, para vocês, almoço, jantar, seja a hora que for, a hora que você puder. Pode chegar aqui no Bitkin, tenho certeza que você vai gostar muito. Então, fica o convite aí para vocês mais uma vez, não é, Roberto? Isso aí, e lembrando do delivery, a gente não trabalha com aquela plataforma famosa ainda e não sei se vamos trabalhar, a gente acha melhor no WhatsApp mesmo, é simples, direto, manda um zap para a gente, a gente manda o cardápio, escolhe lá, a gente pega o endereço e já entrega. Então, o nosso delivery está funcionando a todo vapor, mas é pelo WhatsApp. Porque a gente pode pôr o preço que a gente trabalha mesmo, não tem que, nessas plataformas cobram uma taxa exorbitante, a gente tem que repassar para o cliente e fica inviável, então, é isso. Bom demais! Então, venha você também para o Bitkin Maribá, agora com almoço, todos os dias. E a Escola de Idiomas Know-How já está de volta às aulas, após as férias, e é claro, está com matrículas abertas para o segundo semestre. Ao meu lado está a Alec, que é a diretora aqui da Know-How, para convidar a todos, para quem venha para cá. E eu queria também que você explicasse um pouquinho sobre o método Know-How, Alec. Boa tarde, Anderson. Boa tarde, todo mundo. É isso mesmo, a gente está de volta a todo vapor aqui. E a gente está tentando desmistificar essa questão de que o segundo semestre é rápido e ainda dá tempo. Então, você que tem um sonho de dominar um segundo ou um terceiro idioma, dá tempo. Então, corre aqui para a Know-How, que a gente está com as matrículas e com preços imbatíveis em todos os idiomas e a gente está esperando vocês aqui. Até porque não é somente para iniciantes. Não, de jeito nenhum. Então, alunos que já fazem inglês ou que fizeram inglês e pararam, estão enferrujados ainda, faz um teste de classificação, a gente envia o link, vocês fazem o teste em casa e por esse teste a gente classifica vocês e vocês se encaixam no curso aqui que a gente já tem em andamento aqui na escola. Até porque são vários idiomas. Isso. Além do inglês, a gente tem o espanhol, o francês e também o alemão. Viram só? Fica o convite para todos vocês. Pode vir conhecer a estrutura aqui, não é, Lé? Isso, vem conhecer. Se vocês são da cidade ou da região, a gente tem muitos alunos da região que fazem aula online. Então, a gente se adequa à realidade de vocês. se vocês preferem o inglês online, se preferem o inglês individual, se preferem em turma, se preferem uma vez na semana. A know-how vai até vocês e a gente se adequa à realidade de todo mundo. O bacana é que realmente é isso, que dá para adaptar a sua rotina para aprender uma, duas, três línguas, não é, Lé? Isso, o importante é não parar e sempre sonhar. Então, a gente fala que aqui na know-how a gente vem de sonhos. O sonho de dominar o mundo, de dominar o outro idioma. Certo. E como faz a OLECA para se matricular? Para se matricular, pode ir em contato conosco pelo nosso WhatsApp ou pode vir nos visitar aqui também na Avenida Champanhar. E a partir de qual idade de repente as pessoas podem começar a aprender uma língua, o inglês, por exemplo? O inglês, a gente já desmistificou isso também e é cada vez mais novo. Então, a partir de um ano a gente já tem o nursery aqui na know-how e a partir de um ano a criança já pode começar a trabalhar e aprender o idioma de uma maneira lúdica. quanto mais novo eles começam, mais fácil eles aprendem. Viram só, papais? Fica aí o convite então. Lembrando que a know-how fica aqui na Avenida Champanhar. Qual o número, Leca? Número 2280. E lembrando que a know-how também está nas redes sociais, não é? Sim, a gente está nas redes sociais. O nosso nick é know-how Brasil. Obrigado. Mais uma vez por nos receber por aqui. Obrigada a vocês. Até mais. Bye, bye. Estamos aqui no Cicobi Crédico Capec em seu posto de atendimento 6 que fica aqui no Distrito Industrial. Quem está aqui comigo hoje é a Daiane Pimenta pois vamos falar um pouquinho sobre os seguros da Crédico Capec. Daiane, por que é importante contratar um seguro? Pensando sempre em proteção para a sua vida, da sua família, daqueles que você mais ama, de seus bens também, né? E se prevenir aí qualquer problema que venha a acontecer também, não é? Justamente. Se proteger nesse momento tão difícil, né? Que demanda transtorno, dores de cabeça. Então é sempre importante pensar em proteção. Certo. E quais os seguros que a Crédico Capec oferece? Ó, seguros de vidas. Nós temos o seguro Vida Mais, Vida Mulher, Vida Individual, Vida Empresarial, Renda Protegida, dentre outros. Certo. E quais são aí os diferenciais da Crédico Capec em comparação com os outros que temos aí no mercado? A Crédico Capec, ela oferece o melhor custo-benefício, além de ter uma equipe altamente qualificada para melhor atendê-lo em nosso departamento de seguros. Certo. Daiane, como faz, de repente, o pessoal que está nos assistindo, olha, contratar um seguro Crédico Capec? É só procurar por um de nossos consultores em uma de nossas agências. Nós teremos o maior prazer em atendê-lo. Então, fica aí a dica para todos vocês, Daiane, meu muito obrigado. Eu que agradeço, uma ótima tarde para você. Obrigado, e para você que está aí nos assistindo e ficou interessado, procure uma agência mais próxima e fale com o consultor. Se cobre Crédico Capec, muitos caminhos, a solução. E olha só, eu por aqui novamente, de frente, a loja exclusiva da Feijoada do Pinheiro, aqui no Franca Shopping para lembrar a todos que esta é a última semana, a última oportunidade para você adquirir o seu convite, a sua camiseta personalizada do evento para curtir esta grande festa, esta grande comemoração dos 15 anos da Feijoada do Pinheiro 2023 que vai acontecer neste próximo sábado, dia 12 de agosto, a partir das 13 horas, lá no Vila Eventos. Lembrando que a loja aqui, olha, que está aqui no fundo, exclusiva da Feijoada, vai funcionar somente até nesta quinta-feira, dia 10 de agosto, das 14 horas às 20h30. Então, para você que ainda não retirou os seus convites, venha até a loja da Feijoada aqui no Franca Shopping, lembrando mais uma vez que a loja funciona das 14 horas às 20h30. Feijoada do Pinheiro 2023 é neste sábado, dia 12 de agosto, a partir das 13 horas, lá no Vila Eventos. Mais informações pelo nosso Instagram, arrobafeijoada do Pinheiro. Estilo Spa tende ser forte. Aprecie com moderação. E chegou a hora de falar de Fogo Vivo Steakhouse, aqui no Complexo do Posto Mário Roberto. Ao meu lado está o chefe Reginaldo, que vai dar uma sugestão de um prato que faz o maior sucesso por aqui, não é? É, realmente Anderson. Seja bem-vindo novamente. A gente está com o nosso compartilhado hoje com a costelinha, com o barbecue. O nosso molho é diferenciado, a gente faz um diferencial nele. É um prato bem aceito aqui. Serve duas pessoas, até três pessoas. Depende, se pedir um acompanhamento um pouco maior, servem maiores. E a gente tem também outras opções de pratos compartilhados. A gente tem a nossa picanha francana, a gente tem a nossa parmejana de frango, parmejana de carne, parmejana de lápia. Todos os pratos que você pedir aqui são todos bem servidos. Entendi. E seja para o almoço ou jantar? Almoço, jantar, feriado, carnaval, ano novo, é isso. Que bom! Olha, fica aí então essa sugestão para você. E juntamente com essa costelinha barbecue que estamos mostrando hoje, parece que temos o que mais ali? Olha, aqui a gente tem uma saladinha Dona Marda, que é sucesso. São folhas diversas, um repolhinho roxo e com o molho especial da casa. A gente finaliza com o nosso molho especial, que é sucesso. Depois que a gente lançou esse molho, não volta nenhuma salada a mais. Não, e é bom, minha gente. É sensacional. E me parece que junto com a costelinha vem batatas? Batata frita e a gente tem um temperinho da casa também, que é o nosso diferencial. Deixa eu usar aí umas artimanhas para ficar uma batata mais saborosa, mais crocante. É segredo do chefe, não é? É esse a gente não pode passar, né, Anderson? Esse é o diferencial da nossa casa aqui. Tá certo. Olha, então fica aí essa sugestão para você vir aqui se deliciar no Fogo Vivo Steakhouse aqui no Complexo do Posto Mário Roberto. Mas tem mais para vocês. E ao meu lado agora está a Erika, que é gerente aqui do Fogo Vivo Steakhouse. Sabem por quê? Pois está rolando uma promoção exclusiva da Brama por aqui. E é claro, Erika, queria muito que você contasse essa novidade para o pessoal de casa e como funciona. Bom, é uma promoção exclusiva. Nós somos o único bar em Franca que temos essa promoção. Você vem até a casa, toma três chopp da Brama e ganha um chopp. cada CPF que você cadastrar no QR Code da Ambev pode ter acesso a três cupons e ganhar três chopps aqui na casa. Hum, que delícia! E aquele chopp geladinho gostoso do Brama que é tudo de bom. Olha, mas para conseguir tudo isso, participar dessa promoção, você tem que vir aqui e todo esse processo é feito aqui bem rapidinho, pede uma porção. Aliás, acabamos de falar da costeirinha barbecue, mas tem outras opções no cardápio também para vocês. Érica, aproveitando dias e horário de funcionamento aqui do Fogo Vivo. A gente trabalha das 11 da manhã até as 11 da noite de terça a domingo. Você pode vir almoçar em qualquer horário da tarde, quem quiser vir almoçar mais tarde, três horas, a gente está aqui para atender todo mundo dentro desse horário. E aí vai até a noite no jantar. Já pega o happy hour do Chopping Dobro do Antártica. Ó, aliás, essa promoção do Chopping Dobro do Antártica é quais dias? Ou é todo dia? É de terça a sexta, das três da tarde até as oito horas da noite. Inclui o Chopping Brahma, Stella e o Antártica Black. E o Brahma Black. Hum, bom, hein? Olha, então fica aí a dica para todos vocês. Érica, obrigado, viu? Obrigada a você. Olha, essa semana as dicas aqui dessa loja incrível que é Linho Italiano, Moda Italiana é especialmente para os homens, pois o Dia dos Pais será comemorado neste próximo domingo e ao meu lado está a Débora para dar as dicas aí, não é? Isso, Anderson, muito boa tarde, obrigada pela presença e hoje eu trouxe você para esse cantinho especial, porque além da coleção feminina, nós temos também a coleção masculina, que está recheada de peças nas mais diversas cores e eu trouxe um pouquinho para mostrar para o pessoal de casa. E é puro linho. Puro linho italiano, todas as peças Made in Italy, todas com esse tecido natural italiano. E ainda deixa aí os homens mais charmosos e elegantes. Mais charmosos e elegantes e lembrando que a gente tem uma numeração super variada. No masculino, a gente tem a numeração com os tamanhos, então a gente tem desde o P até o 6XL, então tem para todos os tamanhos também. Que bacana, Débora. Então vamos mostrar para o pessoal de casa. Ah, eu quero mostrar primeiro essa bata, que eu acho linda, incrível, todas as numerações, está vendo branquinha, a bata vem na cor branca só mesmo, tá? Tem esses botões na frente para um papai mais descolado, essa é uma opção maravilhosa. É bom que combina com bermuda, com calça, com tudo. Com tudo, combina com tudo. Dá para variar desde o jeans até uma peça de linho também. Certo. E temos as camisas que são incríveis. Então, e as camisas que eu quero mostrar. Por quê? As camisas, a gente tem, além da manga curta, a gente tem a proposta da manga longa também. Tem papai que gosta da manga longa, então a gente traz aí na manga longa, na manga curta, a gente traz também a opção sem gola, tá? Então aqui, ó, é uma opção da manga curta, que eu tenho várias cores. Aqui atrás da gente tem as opções de cores, então, são muitas opções. Essa semana, pode vir buscar o presente do papai aqui na linha italiana. E essas calças, Débora? Então, as calças também, todas as numerações. Essa é uma que sai bastante, essa cor bege. Eu tenho a opção com o botão amadeirado e tenho também a opção que a gente traz na cordinha. Tá vendo? Então, tem essas duas opções. Aliás, Débora, como essas peças são confortáveis? Super confortáveis. É um tecido que não pinica, tá? E é um tecido também que deixa o corpo transpirar, então você não fica suando, ele é próprio para o verão. Certo, então, em linho para homens temos aqui camisas, calças, o que mais? E também bermudas. Essa primeira opção, deixa eu mostrar para você, de casa, essa bermuda, tá vendo que linda? Um tamanho bacana, tem o bolsinho aqui na parte de trás e a bermuda também, tem nas duas opções, ou com o botãozinho amadeirado ou com a cordinha. Então, para todos os gostos nós temos. Então, fica aí a dica para você presentear o seu papai com as peças aqui para os homens da linha italiana, moda italiana e olha, para brindar ainda mais, de repente comprar um presentinho a mais aí, temos os perfumes importados. Sim, nós trazemos também os nossos perfumes importados, então, são todos originais, temos vários cheirinhos que os papais adoram, então, tem o 212, o Calvin Klein, temos também o Dolce & Gabbana, são várias opções. Você está vendo ali o Mont Blanc. O Mont Blanc também, o Burberry, da Burberry também, que é um que sai bastante aqui na linha, então, são várias opções de perfume também, além das peças de linha italiana. Viram só, vocês estão vendo aí, então, as opções em perfumes aqui na linha italiana, e olha, sabe o melhor? É o preço, a facilidade no pagamento, lembrando também os dias de funcionamento e horários. Sim, importante, essa semana, então, de segunda a sexta-feira, a gente está aberto das nove às dezoito horas, e aos sábados, das nove às quinze horas, tá? Então, antes desse domingo, passa aqui na linha para você conhecer um pouquinho de perto as nossas peças e presentear seu papai. É isso aí, se tiver alguma dúvida, olha, a Débora está aqui, toda a equipe, para auxiliar você desse presente tão importante aí para o seu papai. Então, estamos aguardando vocês aqui, lembrando que a linha italiana fica aqui na Avenida Rio Amazonas, no residencial Amazonas, estacionamento super fácil, quase entrando dentro da loja, não é, Débora? É bem fácil, Faz sim, é só chegar e estacionar aqui na frente da loja, tá? A gente espera vocês com muito carinho. Obrigado, Débora. Obrigada, eu, Anderson. E não se esqueça de seguir a linha italiana nas redes sociais. O seu papai não pode ficar sem presente neste Dia dos Pais, por isso estamos aqui na loja O Boticário, lá está a Camila, para lembrar você, porque o que não falta por aqui é opção de presente, não é? É isso mesmo, gente, chegou uma data muito especial, realmente, daquele presente para o nosso papai. Estamos com um grande lançamento, que está sendo um grande sucesso, e nós estamos na última semana que ele está com desconto, que é o Malbec Elegante. Realmente, aquela fragrância, a assinatura de Malbec, uma fragrância um pouco mais amadeirada, e agora ele tem notas florais também. Que bacana, Camila. Aliás, esse produto já está disponível em todas as lojas do Boticário. Isso mesmo, e para potencializar ainda mais essa fragrância incrível, ele acompanha também um antitranspirante aerosol. Você falou em Boticário, mas é claro que por aqui você encontra a linha toda de Malbec. Com certeza, separamos aqui também para vocês os dois Malbecs, assim, que são os queridinhos. Então, nós temos o Malbec tradicional, juntamente com o Malbec X. Aquele super lançamento que estourou a boca do balão, vamos dizer assim, na história de Malbec. Realmente, gente, venha para cá para você aproveitar esse e muitos outros kits que separamos para vocês. Como, por exemplo, Egeu, o que mais? Egeu, Zad, o Omni, aquele clássico Portinari, juntamente com o Conético. E também, você pode montar de acordo com os itens que o seu papai usa. Então, aqueles itens para barba, pomada para o cabelo, creme para barbear. Então, venha para cá que tenho certeza que você vai fazer aquele kit maravilhoso. E a embalagem também é lindíssima. Aliás, Camila, está acontecendo uma ação aqui, porque, de repente, na compra de um kit, você pode levar um presentinho a mais, não é? Isso mesmo. Foi um grande sucesso. Alguns kits selecionados para a data do Dia dos Pais, ele vem com QR Code, ou seja, além do seu kit, você ganha um super presente que é surpresa. Ou seja, pode ser massagem, pode ser desconto, e realmente são kits selecionados. Tenho certeza que você não quer ficar fora dessa. E, de repente, as pessoas podem encontrar presente para o papai aqui a partir de quanto, Camila? A partir de R$ 29,90, gente. É isso mesmo. As parcelas também que cabem no seu bolso, porque nós estamos com parcelamento exclusivo para essa data. Parcelamentos em até 10 vezes sem juros. E todo papai gosta de ir ao boticário, então, corra na loja mais próxima de você, pois Dia dos Pais é neste próximo domingo. Então, não deixe seu papai sem presente. Estamos gravando aqui na loja do Boticário do Calçadão da Rua do Comércio no centro de Franca. Tem aqui perto da matriz. Aliás, tem por toda a cidade, não é? Isso mesmo, gente. Só que em Franca nós temos seis pontos de vendas para melhor atendê-los. Certo, Camila. Então, aproveitem e fiquem atentos ao horário do comércio para você garantir esse presentão para o papai. Camila, cashback continua? Continua. Você que fizer as suas compras no valor a partir de 50 reais você acumula 5 reais de desconto. Então, você vem para cá porque tem parcelamento exclusivo, tem kits maravilhosos que dá para você também se presentear e, ou seja, tem o seu retorno de cashback. Então, venha para cá que estamos aguardando vocês. E o Bote Recicla? Você trazendo três embalagens nas suas compras a partir de 150 reais equivale 15 reais de desconto para você. Bom demais! É Dia dos Pais com o Boticário. Obrigado, Camila. Eu que agradeço você, Anderson. É isso aí. Na próxima semana tem mais novidades o Boticário para vocês pois onde tem amor tem beleza. Esse lance de combinar dois maltos deu certo mesmo, né? É, em dupla é sempre o melhor. Nu! Em dupla é bom demais. Em dupla? Estou pronto. A brama combinou novas duplas de malt e criou a brama duplo malt e trigo black e tostada. E agora criou a combinação mais cremosa da música. 26 de agosto. Aguarde. Beba com moderação. E olha só eu por aqui novamente de frente a loja exclusiva da feijoada do Pinheiro aqui no Franca Shopping para lembrar a todos que esta é a última semana a última oportunidade para você adquirir o seu convite a sua camiseta personalizada do evento para curtir esta grande festa essa grande comemoração dos 15 anos da feijoada do Pinheiro 2023 que vai acontecer neste próximo sábado dia 12 de agosto a partir das 13 horas lá no Vila Eventos lembrando que a loja aqui olha que está aqui no fundo exclusiva da feijoada vai funcionar somente até nesta quinta-feira dia 10 de agosto das 14 horas às 20 e 30 então para você que ainda não retirou os seus convites venha até a loja da feijoada aqui no Franca Shopping lembrando mais uma vez que a loja funciona das 14 horas às 20 e 30 feijoada do Pinheiro 2023 é neste sábado dia 12 de agosto a partir das 13 horas lá no Vila Eventos mais informações pelo nosso Instagram arroba feijoada do Pinheiro que tal aquele japa de qualidade e que realmente é irresistível essa semana estamos aqui na unidade 2 do Daniel Sanprime que fica no Residência Amazonas na Avenida Rio Amazonas de frente ao Franca Shopping vamos entrar lá dentro para falar com o gerente o Peterson que já está nos aguardando e ao meu lado está meu amigo Peterson que é o gerente aqui dessa unidade do Daniel Sanprime de frente ao Franca Shopping no Residencial Amazonas que também é um charme e é claro estamos aguardando todos vocês por aqui até porque por aqui você também encontra aquele rodízio completo que é realmente incomparável em todas as casas do Daniel Sanprime e aqui não poderia ser diferente não é isso? isso mesmo Anderson com certeza no nosso rodízio completo você encontra mais de 200 opções dentre elas sushis vegetarianos sushis veganos sushis autorais tepã de picanha filé mignon o leque é imperdível todo mundo ama viram só pois além das opções em peixe ainda tem carne por aqui picanha filé mignon tem aqueles pratos quentes também que fazem o maior sucesso aos tepãs tepã de camarão adora é bem pedido por aqui também? sim o tepã de camarão tem uma saída excelente é o camarãozinho na chapa na manteiga com legumes dá até água na boca só de falar é bom demais aliás olha das peças que fazem parte do rodízio completo que são mais de 200 opções viram só o pessoal aqui juntamente com o Peterson o sushi mês aqui da casa preparou uma das opções que está aqui nessa barca incrível fale um pouquinho dessas peças isso mesmo Anderson aqui está só um pouquinho do que a gente já disse das mais de 200 opções aqui um lequezinho de sashimis eu tenho o nobre que tem uma saída muito grande que vai com caviar tem os sushis que vão na pedra de sal com azeite trufado o tradicional que é o sashimi de salmão que todo mundo ama não tem como sashimi de polvo de peixe branco um leque de opção infinita imperdível na verdade que maravilha isso é um pouquinho do rodízio completo que é realmente gente sensacional quem já veio aqui sabe muito bem do que eu estou falando e quem ainda não veio fique aí o convite seja no almoço ou jantar venha para Daniel Sun Prime nessa unidade que fica aqui na Avenida Rio Amazonas no Residencial Amazonas de frente ao Franca Shopping e além de todas essas delícias por aqui temos ainda alacarte não é? sim você também encontra opções alacarte no nosso cardápio e também opções de delivery caso não der para ficar aqui pode passar pegar e levar para casa e saborear qualquer uma das nossas opções aí no seu lar certo e os combos tem combo aqui a partir de quanto? nossos combinados são a partir de R$ 49,99 você vai encontrar várias opções bem bacanas viram só? então fica a dica aí para vocês venha prestigiar também essa casa incrível que aliás continua seguindo aí todos os protocolos de segurança contra a Covid-19 e os meninos estão sempre muito bem preparados para bem receber a todos vocês Beterson dias e horários de funcionamento aqui da casa nossa casa é de quarta a segunda das 11h às 15h para almoço das 18h às 23h de jantar ambos horário rodízio e também opções de delivery prazer estar aqui com você mais uma vez eu que agradeço espero vê-los novamente é isso aí venha para cá Daniel Sampraim no Residencial Amazonas de frente ao Franca Shopping em Franca lembrando que aqui em Franca tem a outra unidade de um lá no Parque Franville tem ainda o Drive Thru lá na Avenida 7 de Setembro no bairro São José perto do Teatro Municipal temos Daniel Sampraim ainda em Ribeirão Preto Orlândia e em Ituverava fica aí então o convite do Daniel Sampraim é realmente tudo de bom e eu acabei de chegar aqui no Magazine Luiza do Franca Shopping que tem como gerente meu amigo Fernando porque por aqui também podemos encontrar aquele presente ideal para o papai neste Dia dos Pais não é? é isso mesmo olá pessoal um prazer estar participando aqui o Magazine está muito bem preparado aí para o Dia dos Pais e para você também que quer comprar qualquer produto porque tudo que você quiser tem realmente aqui no Magalu do Franca Shopping produtos a pronta entrega e produtos de parceiros de todo o Brasil gente tem motor de carro tem motor de popa tem canoa tem tudo tudo que você precisar entra lá ou vem aqui na loja e a gente faz o pedido e entrega para você eu gosto muito além do pessoal aqui de Franca que nos prestigia o pessoal que trabalha o dia inteiro que dá duro e aí vem a noite aqui com todo aquele aquele bom atendimento que a gente sempre presta para vocês com paciência com segurança para colocar o seu carro aqui no estacionamento então a gente está todo dia aqui até as 10 da noite e eu quero dar o meu agradecimento especial para o pessoal da região toda a nossa região aqui vocês vêm prestigiar a gente mesmo sábado e domingo a loja bomba o pessoal da região vem e tem pipoca de graça refrigerante churrasquinho todo dia tem uma coisa diferente para você aqui no Magazine Luiza do Franca Shopping aos domingos então fica aí o convite para todo mundo todo mundo aqui no Mangaludo Shopping e agora eu quero apresentar o mais novo promovido aqui da loja nosso amigo César vai aparecer agora foi promovido aqui a encarregada do setor um setor gigante móveis presentes brinquedos utilidades domésticas é uma loja inteira na mão dele ele vai falar um pouquinho com vocês parabéns César é isso aí então vamos lá conhecer o César e aqui está ele prazer em conhecer você César o prazer é todo meu quero convidar o pessoal de casa para vir para a nossa loja brinquedo setor de móveis setor de utilidades temos um feirão de utilidades com preço muito lá embaixo então quero convidar todo mundo para vir na loja aliás fala um pouquinho desse seu setor que é enorme isso mesmo abrange o setor de utilidades panelas pratos tem para as crianças também setor de brinquedos para você que está precisando trocar o seu guarda roupa o seu colchão é um setor gigante de promoções muito lá embaixo como eu já falei com o Fernando aqui antes de você sobre o dia dos pais que está chegando e olha opção temos por aqui não é? isso mesmo temos bastante opções além do setor de móveis esses setores que eu falei para você vem do setor de celulares dá aquela tela gigante para o seu pai que ele merece e pode parcelar em até 24 vezes no cartão Luísa certo e todo mundo que vier aqui vai encontrar com o César com certeza será um prazer gigantesco encontrar com vocês foi um prazer conhecer e estar aqui com vocês prazer é todo meu gente é isso aí venha para o Magazine Luísa aqui do Franca Shopping vem e agora nós estamos aqui no restaurante Rancho JP em patrocínio paulista ao meu lado está um dos proprietários aqui querido amigo Samuel para convidar a todos para este próximo domingo pois vamos ter um almoço aqui para lá de especial para comemorar o dia dos pais não é isso Samuel isso Pinheiro é um prazer receber você aqui de novo primeiramente né e a gente vai fazer uma festa linda aqui para o dia dos pais um almoço maravilhoso e conto com a presença de todos aí né com as nossas comidas típicas carne na lata frango caipira e a gente está sempre com uma novidadezinha entendeu para não ficar na mesma rotina mas os pratos principais caipira está tudo aí aliás hoje estou vendo aqui olha temos feijoada frango pessoal adora frango com quiabo frango com quiabo é o preferido pessoal né e aí agora a gente eu eu Samuel vim para cá quatro horas da manhã para assar a carne né que é assado lá no fundo domingo que vem a gente vai fazer umas três costelonas inteiras aí para agradar os pais mesmo viu Samuel e esse almoço é a partir de que horário a partir do meio dia a gente já está servindo a gente vai pôr né ali na frente um todo para receber mais gente né para não faltar mesa para a gente para o pessoal vir vai ter o mesmo esquema recriação né para as crianças vai ter o cavalinho para andar tudo certinho os doces tem até um redário é tem até um redário é muito bom e na vamos ter música ao vivo música ao vivo todos os domingos então quer dizer né vai estar um espetáculo música sertaneja aí tocando moda de viola surpresa a dupla aí dupla boa viu que bom então olha neste próximo domingo almoço especial dia dos pais aqui no restaurante Rancho JP em patrocínio paulista lembrando que para acompanhar tudo isso temos cerveja gelada temos caipirinha caipirinha que o Sozé faz lá para nós vem aquela caipirinha mais linda decorada caipirinha mesmo caipira mesmo certo e tem sobremesa tem sobremesa que eu trago a minha sogra todas as sextas-feiras para fazer né aí tem a goiabada com queijinho né doce de leite e hoje tem doce de figo né e nós vai estar tentando manter o pudim tudo aí para agradar os pais no domingo que bom e como vai funcionar o atendimento aqui é por ordem de chegada a gente vai fazer por ordem de chegada porque assim o movimento costuma ser maior né então a gente vai estar de braços abertos aí esperando então olha se programe mais uma vez para não esquecer almoço especial dia dos pais aqui no restaurante Rancho JP patrocínio paulista obrigado por nos receber aqui mais uma vez é um prazer né nosso amigo Pinheiro aí né vindo sempre filmar essa maravilha aqui que aqui é um sonho nosso né que que está sendo realizado cada vez que a gente faz é como se fosse a primeira vez né a gente fica sempre de olho nos detalhes né na pista na salada aqui para estar tudo certo em ordem para melhor sempre servir o nosso cliente que é o mais importante para acontecer isso né Pinheiro é isso aí eles não teriam nada disso tá certo Samão parabéns aí pelo trabalho juntamente com o Luiz toda a sua equipe aqui do restaurante Rancho JP e infelizmente o nosso programa dessa semana chegou ao final e é daqui de frente a loja exclusiva da feijoada do Pinheiro 2023 no Franca Shopping que vou me despedindo de vocês e lembrando a todos mais uma vez que a loja aqui da feijoada no Franca Shopping para a retirada de ingressos do kit e a camiseta personalizada que é o convite para essa grande festa que vai acontecer neste próximo sábado dia 12 de agosto véspera do dia dos pais ficará aberta até nesta quinta-feira dia 10 e o horário de funcionamento é das 14 horas até as 20 e 30 então últimos dias de funcionamento da loja da feijoada daqui no Franca Shopping para você adquirir o seu ingresso buscar sua camiseta para participar dessa grande festa os 15 anos da feijoada do Pinheiro então que acontece neste próximo sábado enquanto isso você pode ir acompanhando todas as informações através do Instagram do evento que é arroba feijoada do Pinheiro quero lembrar a você também do nosso canal oficial lá no Youtube você que ainda não se inscreveu basta entrar lá na plataforma vai me digitar Anderson Pinheiro oficial entrando é só se inscrever e não esquecer de ativar o sininho pois sempre que o nosso programa inédito entrar no ar você será notificado não deixe também de acessar o nosso site social de notícias o estiloap.com.br onde tem notícias diariamente você pode assistir a todos os nossos programas anteriores e também conferir minha coluna social que é publicada sempre às quartas-feiras e aos domingos a vocês meu muito obrigado pelo carinho e audiência de sempre fiquem com Deus e até o próximo programa na próxima segunda-feira às 21h30 aqui pela nossa TV Franca e também pelo nosso canal oficial no Youtube e claro aproveitando fica aqui o meu grande abraço meus cumprimentos especiais a todos os papais pelo dia dos pais que é celebrado neste próximo domingo dia 13 de agosto Música Programa Estilo AP por Anderson Pinheiro Oferecimento Magazine Luiza Tudo o que você imagina tem no Magalu